Olá, gatonas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Ionara e eu tô aqui pra ensinar mais um tutorial de maquiagem pra vocês. Dessa vez é um tutorial de maquiagem pra inspirar vocês aí na virada do ano. Uma make que puxa um pouquinho mais aí pra quem vai vestir branco, pra quem quer se inspirar nessa coisa assim da paz, da harmonia, né? E quer usar uma maquiagem aí que leve um prata ou um branquinho. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Já a princípio dessa maquiagem que eu tô usando. Vocês podem se jogar no batom com esse tipo de olho porque é uma maquiagem que é neutra. Pode usar mais clarinho, pode usar nude, pode usar rosa. Vocês se joguem mesmo e aproveitem muito esse 2019, essa virada de ano que com certeza vai vir aí cheia de muitas coisas boas pra todos nós. Então vamos lá pro tutorial. Como sempre a gente vai começar pelo primer. Esse meu é da Rimmel. Vou colocar aqui na pálpebra móvel e vou espalhar no olho todo. Até que próximo a sobrancelha. Todo lugar onde vai receber sombra, a gente tem que colocar primer. Depois eu vou vir com o meu iluminador Roseluz da, quem disse, Berenice. É um iluminador que é super bonito, ele tem um tom meio rosado, meio champanhe. Peguei aqui com esse dedo, que é o dedo mais levinho que a gente tem. Vou pôr aqui, próximo a sobrancelha, no arco, levo pro final e levo pro começo. Sempre que eu for pôr mais, vou pôr aqui no arco, levo pro final, levo aqui pro começo. Ele não fica super bonito? Olha como que ele ilumina bem, né? Depois com o pincel de côncavo, eu vou vir na sombra marrom terra da, quem disse, Berenice. E vou pôr aqui no côncavo. A gente vai esfumar nesse movimento de voltar, até notar que tá bem uniforme. Depois devagar a gente vai aqui subindo pra próxima sobrancelha. Quanto mais no finalzinho do pincel aqui a gente segura, mais levinho vai ficar essa sombra, né? Mais bonito que o esfumado. Agora eu vou vir na minha sombra marromzaço da, quem disse, Berenice. Essa daqui é o marromzaço mate. É um marrom bem escuro, com o pincelzinho ainda de côncavo, que é esse redondinho. Vou pegar e vou colocar mais aqui só no cantinho externo do olho. Pra dar uma escurecida aqui no final. Pode fazer movimento de bolinha mesmo com o pincel, pra ficar um esfumado bem bonito. Vamos chegar com ele até aqui no côncavo e esfumar. Vou pegar mais um pouquinho. Vou aqui fazer um movimento de bolinha. Esse finalzinho do olho é sempre bom fazer esse movimento de bolinha, pra vocês conseguirem um efeito do olho mais... Um esfumado mais amendoado. Vou aproveitar que já tô usando a sombra. Vou pegar só com a pontinha do pincel, esse mesmo que a gente tava usando, e vou aplicar aqui, rente aos cílios, esfumando. Nessas horas é bom inclinar o queixo, o pescoço, e olhar pra frente pra essa parte ficar bem esticadinha, pra gente conseguir esfumar bem. E principalmente não enfiar o pincel dentro do olho, né? Depois eu vou abrir com uma sombra preta, essa minha da Mary Kay. E vou aplicar no finalzinho do olho. Coloquei aqui no final, vou esfumar um pouquinho. Eu quero esse finalzinho de olho bem... Marcado, bem escuro. Vou pegar mais um pouquinho. Agora eu já tô usando o pincel de depositar a sombra. E a gente vai colocando aqui pra ir deixando na intensidade que a gente quer. Quanto mais escuro a gente quer mais, a gente pode ir pegando sombra preta e colocando aqui. Agora eu vou só dar mais uma esfumadinha aqui no cantinho. Agora a gente vai pra parte divertida, né? Vou pegar mais um pouquinho de primer, colocar aqui no comecinho do olho. Vou dar batidinha aqui espalhando até mais ou menos aqui no meio. E agora nós vamos usar o glitter prata glitter da Candice Berenice. É um glitter que é bem fininho. Vou usar o pincelzinho de silicone de colar glitter. Esse meu também é da Candice Berenice. É bom que ele não deixa o glitter ficar caindo, fica fazendo sujeira. É bom que ele não deixa o glitter ficar caindo, fica fazendo sujeira. É bom que ele não deixa o glitter ficar caindo, fica fazendo sujeira. É bom que ele não deixa o glitter ficar caindo. É bom que ele não deixa o glitter ficar caindo. É bom que ele não deixa o glitter ficar caindo. É bom que ele não deixa o glitter ficar caindo. É bom que ele não deixa o glitter ficar caindo. É bom que ele não deixa o glitter ficar caindo. É bom que ele não deixa o glitter ficar caindo. É bom que ele não deixa o glitter ficar caindo. É bom que ele não deixa o glitter ficar caindo. É bom que ele não deixa o glitter ficar caindo. É bom que ele não deixa o glitter ficar caindo. É bom que ele não deixa o glitter ficar caindo. Aqui a gente faz um tracinho meio diagonal, né? Aqui na parte de cima, ele vai vir mais longe, o glitter, né? Enquanto o rente aqui aos cílios vai vir um pouquinho mais pra dentro. Pra ficar esse tracinho meio em diagonal. Esse pincelzinho é muito bom, que evita muito a sujeirinha. Claro que cai, né? Um pouquinho de glitter, não tem como. É uma partícula que é solta. Mas se a gente selar bem a pele com um pozinho antes, e vir com o glitter depois, dá pra tirar tranquilo. Agora eu vou vir com o lápis preto, a prova d'água. Esse meu é da Candice Berenice. Depois com a caneta delineadora. Quando eu uso glitter, eu gosto de passar por delineador líquido. Eu acho mais fácil. Porém, o meu acabou, então eu tô lidando aqui com a caneta. E agora a gente vem com a máscara de cílios de volume. Eu estou usando o batom Vinhely, da Candice Berenice. É um batom líquido, ele é um vermelho mais fechado. Fica bonito com um monte de maquiagem que vocês queiram fazer. Combina com muita coisa, com muito estilo, com muita personalidade. Esse brinco maravilhoso que eu tô usando é das 3 Meninas Bijuterias. Se vocês quiserem, confere lá no Instagram deles. É arroba, treza em numeral, meninasbiju. São peças banhadas, super bonitas, super finas. Principalmente agora pra essa época de festas, né? A gente usa muito. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Beijos mil e até a próxima.